Bom, só pra atualizar vocês então, né, do que aconteceu. Na última parte que a gente tava jogando aqui eu tentei passar o turno e tava crachando na Bretônia por algum motivo que não sei porquê. É como se fosse quando você tá jogando co-op e aparece diplomacia pro seu parceiro. Mas eu nunca vi isso acontecer num single player. Pra desbugar eu tive que confederar toda a Bretônia aqui que tava bugando. E ela tem bastante exército, mas eu tenho certeza que virá muitas guerras com essa confederação. Que eu não gostaria que viessem, mas vamos tentar defender na medida do possível. Eu deixei um monte de coisa devastando pra construir aqui guarnição. Já adiantei boa parte dessa parada. Pra vocês não terem que ficar vendo eu passando o turno mexendo 57 exércitos e o caramba. Mas enfim, basicamente a máquina só construiu fazenda e moinho. Não fez nenhuma guarnição em lugar nenhum, praticamente. Então a gente tem que vir aqui e construir as paradas. Isso daqui é o que? Perdei relação com os elfos da floresta? Por favor, não. Aqui. Perdei aqui a biobalha no ligo, só tenho um espaço. Bom, a gente tá em guerra com os elfos aqui da esquerda, né? E por algum motivo a Bretônia invadiu a galera do rei. Não me pergunte por quê. Mas enfim, né? Esse cara invadiu a galera do rei, foda-se. Protector do rei. Haja exército agora pra ficar mexendo, velho. Esse aqui tá top, hein, ó. O cara apelou nos voadores, velho. Eu não vou. A senhora me protege. Eu vou deixar praticamente todos os exércitos aqui na costa, porque vai vir aí os exércitos dos elfos, né? Então, temos que estar devidamente preparados. Aqui guarnição e tem um marco aqui, hein? É um marco muito bom, mano. Mas... É... Ainda faz a guarnição primeiro. Tira o moinho e eu faço o marco depois. Tem marco em praticamente todos os castelos aqui, velho. Relações diplomáticas com o Império. Aqui também deve ter um. Aí tem, ó. Cavaleirismo. E essa confederação aí nos deu a parada. Só que... Não apareceu a guarnante, né? É... Não apareceu a guarnante. É... Eu achei que não ia aparecer mesmo, porque... Aparece mais quando você tá jogando com as facções normais da Bretonha. Que são a... É a guerra que finaliza a parada, né? Enfim, infelizmente, acho que não vai aparecer. Essa batalha aqui. Eu vou ganhar um herói lendário. Sir Almeric de Galdaron. What? Essa música é de quem, velho? Tá... Freaky, bro. Ué. Bom, você pode ser daí. Ah, uma coisa que eu reparei também. O Império não existe mais, gente. Altdorf tá com o Boris. Grandesíssimo Boris aí, aparentemente, foi o... O consagrado escolhido aí, pra governar o Império. Blessings of the Lady be upon you. Blessings of the Lady be upon you. Esse exército tá sinistro, hein? Bom, Gorgazan não liga de ser devastada. Dei pra Zandrick aqui. Só peguei porque não deu a opção de devastar. O que é isso? Pode diminuir essa aqui. Provavelmente, então, eu nem vou estender muito a campanha. Eu ia fazer, realmente, a batalha final. E... Encerrar. Mas, já que não apareceu a batalha final, eu não vou... Invadir tudo isso aqui, porque, realmente, daqui a três dias, Já vou poder jogar DLC. E não em live, mas... Já vou poder jogar DLC. E não vai compensar estender essa campanha por muito tempo. É, agora... Não sei o que eu faço. Acho que eu vou encerrar com a batalha final ali do... Essa aqui. Do herói lendário. Sei lá. Pelo menos é uma batalha de busca, pra finalizar, né? Contra mortos vivos. Algo digno, hein? Meg ficou com ódio da Emma mortal, velho. Meg, acho que você devia assistir esse filme de novo. Sério. Assiste esse filme de novo. Você não pegou... Você não pegou as nuances da... Da atuação dela, velho. É uma excelente atriz. Por que o cara começa com o Pegasus do Cassiônio e ele trocou por um cavalo de bar da máquina? Me explica, por favor. Por que você começa com o Pegasus e troca por um cavalo de bar? Me diga, você me odeia? Não, velho. Só estou te dando uma recomendação que eu acho que vale a pena ver de novo, velho. True Knight of Bretonnia. True Knight of Bretonnia. Eu até tirei o mod da diplomacia lá que mexia na diplomacia porque eu achei que era instalado no conflito. Mas não resolveu. Mas de qualquer forma eu tirei ele da coletânea porque vai que era isso, né? Para evitar problemas futuros. Eu não consigo imaginar nada que tenha causado esse conflito. Além da... Bretonnia ter tentado me chamar na diplomacia e não apareceu nada na minha tela. Então eu não sei. Dou resub para o cara que deseja ir mal. Não, não é assim, pô. Aqui a gente só dá recomendações maravilhosas. Eu não entendi por que o seu resub não apareceu como dois meses. Deveria ter aparecido. O filme era ótimo, Ifrit. Para a galera que estiver vendo esse vídeo depois no YouTube, assistam Cláutergeist e me agradeçam depois. Melhor filme da sua vida. Tem que espalhar a palavra desse filme para todo mundo. Recomendado pelos melhores críticos de cinema. Beleza, os homens da floresta ocuparam lá na região. Não tem problema. A senhora foi escolhida. A senhora foi escolhida. A senhora foi escolhida. Hum. Estou deixando. Rapaz, quanto exército. É por isso que eu não gosto de confederar, mano. Fico perdida, senão dá uma preguiça de ter que refazer todos os exércitos. Eu não queria confederar com ele. Eu só confederei por causa do bug, mas eu realmente não queria. Aí tem mais um negócio aqui. Então, o Kroger está vindo aqui cheio de marra, velho. Com o exército dele. Eu poderia esperar ele... Será que ele alcança aqui no próximo turno? Monte Arachnos, eu não sei. Vou fazer o seguinte. Vamos ter que fazer uma estratégia aqui não muito bretoniana. Mas vamos esconder nossos cavalos no mato aqui e esperar que nosso inimigo Kroger faça o cerco na cidade. Sir John, eu acho que mais um turno a gente pode fazer a batalha lá com o Henry Kammler e encerrar. Que já vai dar uma batalha digna pra você, pelo menos. Para a sua campanha bretona, a gente vai tentar fazer com o senhor do jogo base mesmo pra ter a batalha final. A batalha final é muito legal, mas infelizmente que não apareceu, como eu queria. É triste. E eu quero ver esse herói lendário aqui, não ser a Ulmerick. Você pode substituir um arque... Não, esse fidalguinho aqui. Minha força e sabedoria são suas. Eu vou proteger minha terra. Eu vou proteger minha terra. Nossa, eu tenho pena da Bretonha depois dessa DLC. Se os elfos da floresta ficarem mais ofensivos por causa dessa nova DLC que está chegando, a Bretonha está ferrada. Vai ser uma das facções que não vai ficar viva. Tenho certeza, pode anotar aí. Obviamente que esse vídeo aqui vai subir muito depois que a DLC já tenha saído, mas... Certeza que Bretonha é o hype, velho. Pobre Bretonha. Olha lá, olha lá, funcionou. Ele foi pra caralho, rude. Ele vai acercar já, será? E atacar? Não. Foi neste momento que o Kruger sabia que havia cometido um erro. É, a Bretonha tem tudo, velho. Era pra eles ter muito mais Orcs enchendo o saco deles, pelas histórias da Bretonha. As incursões de Orcs lá. Mas só tem uma Ressor Cal, né? Não manda tanto exército pra ser um problema. Que a graça é você defender os Ducados e seja lá o que eles estão jogando de você, né? Norsca, bem direto também. Norsca, bem direto também. Norsca tá certo, tem que ser ofensivo mesmo. Tá, vocês aqui, não liga. Só fazer do outro lado. Antolhos. Antolhos limitam o campo de visão dos cavalos, facilitando a condução das feras. Quem tá vendo aqui? Um exército, whatever aí. Fura costas, foda-se. Bom, se eu atacar esse aqui, vai sofrer reforço. Vamos lá, Edinaldo. Caraca, ele não quis correr? Beleza, então, mano. Vai encarar todo mundo aí agora. Tá fudido, meu parceiro. Vou chutar vocês daqui, velho. Beleza, temos reforços que virão aqui. Tá, vamos proteger essa área aqui. Cadê a linha amarela? A maior parte deles tá desse lado aqui. Então, a gente segura esse lado aqui, deixa os reforços vindo dali. Que aí vai ser sucesso. Os reforços cuidam daquela região, a gente segura essa. Vocês, um grupo, outro. Tá lá. Vou sair da frente aí das catapultas, né? Tem guarda do templo aqui? Eu acho que não, né? Guerreiros Sauros. Pode ser os Guerreiros Sauros, então. Está pronto para encarar a fúria da Bretonha, Kruger? Você não sabe onde você se meteu. Tem algum voador ali para a gente caçar, enquanto tem. Só que também tem projetos para encher o saco. O cavaleiro verde não precisa de permissão, né? Só vai, meu querido. O cavaleiro verde é uma máquina de matar, velho. Esse FPS tá chorando de toda a gente que tá vindo aqui, velho. Eita, pô! Ainda bem que ele levantou o escudo. Cara, como é que você perdeu a metade da vida, velho? Cavaleiro verde? Que que é isso, velho? Todo mundo tá vendo aí, eu sou vergonha, mano. Não faça isso, amiguinho. Cavaleiro verde perdeu a metade da vida. Tá, tá na hora de caçar esses monstros aqui. Vamos lá, todo mundo. Clear out! Esse cara matou o cavaleiro verde como, velho? Tem dano mágico aqui? O Kruger tá com dano mágico. Ah, olha só, o cara matou o cavaleiro verde, velho. Pagaram a cara, por isso, Kruger. O Kruger tá com dano mágico. O verdadeiro coração vai se recuperar. Esquaduras. O Kruger tá com dano mágico. O Kruger tá com dano mágico e pronto. Por outro lado. O Kruger tá com dano mágico. Esses voadores aqui, os calangos ali Vem pra cá agora pega o Kruger Deixe que o paladino mata esse bastionante que está sozinho Com a ajuda dos vinte grandes Olá Kruger, se arrepende de nos atacar sem seu carnosauro Seu cara! Tá catapultas, eu tirei aqui atrás agora, para vocês conseguirem Aqui a galera dos voadores deles está quase já Estão armados e prontos para o rei Vamos mandar uma corrente de raio aqui também já, que eles estão todos no mesmo lugar Vamos matar esse dinossauro aqui Estão armados! Os homens da Gratonia! Os homens! Os homens! Os homens! Os homens! A senhora vai pegar! A senhora vai pegar! Eu! Eu! Com duro! O Kruger está correndo! O lugar de venta quase! Acho que vou jogar um debuff em área né? A gente vai acercar eles aqui agora? Vamos compensar um debuff Card no salário deles Caiu o Kruger A continuação! Tolerá-la! Enfim? A primordiaz! Apenas-lhe e a morte! Apenas-lhe O que tem agora? resumindo! Um beijo! Desconto! O que tem agora? Ele não é meu Comenta de caçadora, foda-se Comenta de caçadora, foda-se Só pra deixar os caras em choque Então boa parte desse exército primário morreu e o outro está em marcha Então a gente nem precisa perseguir muito Mas não persegui só pra falar que a gente perseguiu alguma coisa Muito bem, eu espero que você não tenha matado ninguém aqui O Paulo Coco está vivo, beleza Tá bonito Os caras estão vindo com bastante dinossauros Esse exército deles aí Quero ver se o Terra Ruim está recrutando a encarnação de Sotek Aí o bagulho fica louco pra facção que se começa na Lustre Ele fica invencível se ele ia usar aquilo ali São mais one taps aqui nesse Sotekodont Porque eu não sei de quais ars que é esses dinossauros Então é melhor matar, só por via das dúvidas Tá, esse que foi Falta só aquele ali Opa, pegou Minha força e a sabedoria são suas Minha força e a sabedoria são suas Peraí Amor Scord ali Eu peguei atributo estraga planos Aqui Um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento Outras vezes de clara evidência Mas a força bruda sempre será necessária Conquistou vitória sobre os homens lagartos várias vezes Mas Brabo Eu não vou lá pegar a cidade deles Porque Não dá tempo de fortificar Enquanto eles estão fazendo mais exército Tem mais pontos Força da arma O Índio é massivo e ele é um herói muito bom Tem mais pontos Tá Ahn Esse exército de orcas a gente pode Esperar aqui em Qatar Para dar boas vindas Um turno para recrutar esse cara aqui? Por que é um turno? Tem uma construção ali que eu não sei qual Reduziu o recrutamento global aqui Mas ainda vou reclamar Poder montar exército rapidinho Bom Como eu falei velho Como não vai ter a batalha final Eu vou encerrar fazendo a batalha de busca aqui Do banidor de mortos vivos Que por algum motivo apareceu para a gente liberar esse herói Depois que eu confederei Mas Então eu vou usar essa aqui para ser a nossa batalha final da campanha Para não enrolar muito E Batedores retornaram E eles confirmaram as alegações de Sir Almeric Henry Cameron fez seu caminho em direção às fronteiras de Quesnelas Sem dúvida procurando conhecimento obscuro e poder necromântico Com a ajuda de Sir Almeric conseguimos encontrar o túmulo secreto do necromante Onde ele tem fortalecido seu exército com os mortos recém criados A legião da cova deve ser interrompida imediatamente Pois seria inaceitável deixar essa bombinação continuar seu trabalho De fato seria Vamos lá impedir então É, não é um exército muito forte Mas Vamos lá E ainda tem reforço Que discurso não vai ter porque É mod, né? Olha, eu não tava brincando quando falou que ia franquear, hein? Já tá ali a seta no canto esquerdo Sabe, Bill Trebuchet João não é protagonista e quem é protagonista é o Domingos? Infantilidade Aparentemente é isso mesmo, viu? Aparentemente é isso mesmo Knights do Realm Knights of the Realm Nós estamos lá Reignos Knights O que você precisa? Reignos Knights Você pode ficar junto com uma cavalaria aqui, Grupo 1. Você, junto com os Pegasus. Vai ficar assim mesmo, velho. E acho que é isso. Trebuchet, pronto! Trebuchet, pronto! Eles não tem projétil, então é só ir para cima com os caras aqui. Vai vir reforço deles aí, por isso acho que vou segurar minha cavalaria aqui, um grupo. Eu não sei se vai vir reforço atrás, é bom a gente ficar ligado. O que é o Crell? O Crell está ali, velho. Olha o Crell. O que é o Crell? Veja-lhes de um caos! Eu vi o Crucote! Serão Rua! Arranca! Foi porque eu comprei! O que é o Crell? Eu vou tentar! Escolha-me os! Como você disse, matem-os! Grande noite! Para o leão! Grande noite! O Senhor João está no X1 com o Krell, vamos ver. Vamos ver quem leva. Eu acho que o Senhor João perde, mas... Vamos ver. Ih, cara, chegou a carruagem dele aí no X1. O que você pediu? Grande noite! Minha arma é sua! Senhor do Krell! Grande ardente! Fláten-os! Orders? Está terminado! Esse rapazinho aqui segurando o Cétrico aqui. Olha essa roupa, mano. Olha essa roupa, mano. Meu amigo! É muito estilo para um cavaleiro só, mano. Ela pode sair daí e deixar os caras no X1. Vai matar a carruagem. Reforça a superfície. Cadê? Vamos avançar a formação. Aparentemente... Ih, cara, esse cara tem que ter frenesivo e se meter no X1 aqui. Sai do meu X1, caralho! Está vendo esse caixão da carruagem, Krell? Você irá para dentro dele, logo menos. Ô, que caralho vocês, viu? Sai daqui, velho! Sai daqui, mano! Ninguém chama vocês! Opa! Tropeçou, tropeçou. Acontece. Nossa, os cavaleiros tem dano de magia, então não vai ser problema nenhum para eles baterem aquela galera. Opa! 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 Para o meu lugar! Opa! 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 Pegue essa galera aqui, ative os reforços e eles já vêm ali de trás, então já que não veio vamos pra frente com essa galera aqui. Eles vão ali pra cá da puta. Vamos lá meus caros camponeses, cavaleiros e afins. Tá na hora de ir pra linha de frente também. Tem outro Creol ali? Não, espectro aí. O que dá resistência física é esse daqui, o escudo de espinhas, sua restauração nunca deu não, só deu vigor mesmo. E agora ele está vindo ali, olha lá. Mais ou menos, ele está meio perdido ainda. Caralho, esse é um terreno difícil pra andar com os cavalos. Deixe sua ajuda ai meu caro Aurek. Enfim. Mas acho que nem vai precisar bicho. Deixe sua força. Deixe sua força. Honor, espera! Heróis da Bretonnia. Para a Bretonnia! Para a senhora! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Beleza! Vamos executar aqui. Agora liberou aqui o estilão do... Espera aí, lixa. Se da busca de Kenner pelo conhecimento mais obscuro, nunca chegará a um fim. Mas o caminho a certa trilhada se tornou mais difícil. Resciência magia 10% para o exército inteiro. O que a gente já tinha 10% é por causa do Marco. Então agora nosso exército inteiro tem 25% de resistência magia. Correto? É, porque esse Marco aqui ele dá... 10% de resistência. Caraca! Os Bretonianos estão com 20% de resistência física por causa da vença da Dama. Ué, não é 20? Calma, buguei. Vença da Dama. 20% de resistência física. É que acho que só ativa na batalha. E aí tem 25% de resistência magia. No caso, esse aqui tem 50. Caraca, velho! Caraca! É esse cara estiloso aqui que a gente liberou. A armadura dele, mano. É uma das armaduras mais tops de herói que eu conheço. E aí, como a história dele disse ali, ele obviamente foca em bater em mortos-vivos aqui, né? Nas coisas dele. Mais buff pra peregrina da batalha, que seria uma adição muito boa de exército pro... Exército do Senhor João. Já que ele também dá bônus pros peregrinos da batalha. Pra deixar eles mais sinistros ainda. Mas, como eu falei, eu vou acabar essa campanha por aqui. Porque meu objetivo realmente era só pegar o deserto aqui e terminar as cruzadas, né? E agora a gente vai fazer aquele momento cringe na live, que eu tenho que encerrar a campanha. Porque eu fazia em off antes, mas tenho que fazer aqui. Então, vamos lá. Então, gente, muito obrigado a todos que assistiram essa campanha. E na próxima serão as campanhas da DLC já. Vou tentar fazer as duas simultaneamente no canal. Então, se bem que você até postar isso aqui já vai estar subindo o vídeo da DLC provavelmente. Mas, enfim, até a próxima campanha e até mais.